Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? Bom dia pra todo mundo, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal que mais cresce, canal Enigma do Oriente. E o nosso tema hoje é novidades urgentes. Quais são as novidades urgentes que vão acontecer na sua vida? Quais serão as novidades urgentes que vão acontecer na sua vida, nos próximos dias aí, gente? É urgente, aquilo que vai acontecer assim, rápido, entendeu? Vamos descobrir aí. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos e venham fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente, tá bom? Lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom? Marque seus amigos, coloque esse vídeo aí nas redes sociais, tá? Quanto mais o canal cresce, mais você ganha. Por quê? Com isso a gente traz conteúdos diferenciados diários, tá? Bom, quero agradecer a todo mundo que está hoje no canal, que está fazendo o canal crescer cada vez mais, tá bom? Peço a vocês que sigam o nosso Instagram também, Enigma do Oriente. O Instagram maravilhoso, o Instagram já bastante consagrado, bastante conhecido, tá? Se vocês estão gostando da tiragem, como é que está, deixe no comentário a cidade, o país, o estado que você está falando. As três opções já estão prontas. Opção 3, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha marrom. E opção 1, a pedrinha azul. Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade, mentaliza o seu momento de vida, tá? E vamos ver o que a espiritualidade tem a te dizer. Novidades urgentes na sua vida. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha azul escura. Qual são as novidades urgentes que virá na sua vida? Mentaliza o seu momento atual, tá? Para que possamos juntos aqui realmente trazer a mensagem correta para você, tá bom? Para você, meu amigo e minha amiga, que escolheu a opção número 1. Qual são as novidades que estão vindo no seu caminho urgente, gente, urgente? O que vai acontecer? Eu vejo aqui, ó, que você vai ser... Presta bem atenção, para quem escolheu a opção número 1, tá? Eu vejo você conquistando e disputando uma coisa que você quer muito. Você vai disputar essa coisa e vai conseguir conquistar, tá? Você vai ter vitórias. Você vai ter vitórias por rendição de alguma pessoa. Alguém que está disputando alguma coisa com você, tá? Ela vai desistir e você vai conseguir essa vitória. Ou seja, você vai ter êxito no que você quer. Vai ter um triunfo, tá bom? Eu vejo que no momento você se sente... Você se sente... Sente com barreiras. Você se sente que as coisas não estão legais no seu caminho, tá? Por que isso? Eu vejo que você não consegue seguir sua vida, que você está preso a uma situação. Você tem muito apego a alguma coisa do passado, tá? E com isso você não consegue caminhar em paz. Você não consegue conseguir suas coisas por quê? Você fica preso a uma situação do passado, tá bom? E esse apego que faz você travar. Provavelmente alguém que te traiu, alguma situação que você passou, alguma situação que você tem um certo trauma e você ainda não tirou isso da sua mente, né? Do seu coração. Claro que não é pra todo mundo, mas é pra maioria das pessoas. Então se encaixe a sua realidade, tá bom? O que que eu digo pra você? Esse momento de insegurança vai passar, tá? As novidades é que você vai conseguir sair dessa energia ruim, que não te faz bem, tá? E eu vejo boas notícias chegando pra você. Eu vejo você mais forte, eu vejo você recebendo notícias que vão trazer pra você momentos melhores, tá? Eu vejo que tem gente, sim, que gosta de você, só que você não nota porque você está cego ou cega, entendeu? Como você está preso a uma situação no passado, você não consegue ver, tá? O que tem pra você aí. Mas eu vejo que agora você vai agir com mais sabedoria, eu vejo que você vai conseguir, sim, em realizar os seus desejos, tá bom? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Existe uma pessoa que se afastou da sua vida tendo sentimentos por você, tá bom? E essa pessoa vai se movimentar e ela volta pra sua vida. Uma grande virada vai acontecer. Então, o que que acontece aqui? Aqui pede pra você sair dessa energia negativa, você vai estar assim, com essa energia, e você vai superar o obstáculo que você está passando, tá bom? Então, adapta a sua situação. Se você escolheu esse montinho e não se encaixa com você, o erro é ser você que não soube escolher o montinho, entendeu? Então é isso, o canal Onigma do Oriente. Não terminou pra sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, pedrinha marrom. Novidades urgentes na sua vida. Mentaliza aí e vamos ver quais serão as novidades urgentes que vão acontecer na sua vida. Que vão acontecer. Canal Enigma do Oriente. O que vai acontecer com urgência na sua vida? Pra você, meu amigo, minha amiga, eu escolhi a opção número 2. Aqui se trata, sim, de um triângulo amoroso, tá, gente? E eu vejo que esse triângulo amoroso vai acabar. Eu vejo que você vai ter aí o seu amor pra você. Eu vejo você comemorando o renascimento de um amor. Ou seja, você vai ficar muito feliz aí daqui a alguns dias. Porque veja uma pessoa tomando uma decisão aí, tá? Pra poder terminar uma situação que não está deixando essa pessoa bem. Se você estava com uma pessoa e ela te trocou por outra, se você está no triângulo amoroso, essa pessoa se encontra arrependida, tá bom? E vejo, sim, que essa pessoa tem medo de te perder. E vejo, também, que essa pessoa não está bem, tá bom? Não está bem. Por isso que eu vejo ela corrigindo as coisas. Por quê? Porque ela vai querer o início com você apaixonado, o início real, um reinício. Essa pessoa vai te dar uma aliança, a pessoa vai querer, sim, o relacionamento com você, porque tem fogo, tem muito desejo por você. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem, vai voltar a te procurar e com rapidez, tá bom? Movida pelo desejo. Ela vai se comunicar e não demora. Aqui, ela vai finalizar uma situação para quem é triângulo. Para quem não é triângulo, a pessoa te deixou para ficar com outra, ela vai terminar com essa pessoa, porque ela não consegue tirar você da cabeça, entendeu? Ela pensou que seria fácil, ela ou ele, tá, gente? Mas não foi fácil e ela sabe que ela tem que mudar essa situação que ela cometeu. Por quê? Porque essa pessoa sabe que te ama, tem desejo por você, te ama, tem saudade e ela volta, gente. Ela volta para a sua vida. Ela tem opções, mas só pensa em você. E pensando dessa forma, ela vai agir como? Ofertando o amor dela para você. Ela vai trazer o amor para você. Ela vai consertar as coisas, porque descobriu que tem muitos sentimentos por você. Isso aqui, gente, é coisa de urgência. Vai acontecer rápido. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço ou qualquer trabalho. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, aperta o sininho para ser notificado. Deixe seu comentário dizendo você é corujete da onde, de qual país, qual estado, qual cidade. Opção 3, a pedrinha branca. Novidades urgentes na sua vida. Para quem escolheu a opção número 3. Nossa senhora, esse aqui está lindo, hein, gente. Para quem escolheu a opção número 3. Novidades urgentes. Para você escolher a opção número 3 aqui, presta bem atenção. A novidade urgente que o universo traz para você é que a sua vida vai ter um ciclo maravilhoso. Vai ser iniciado um ciclo de sucesso, de momentos felizes, tá? Um ciclo de integração, de vitórias, tá bom, gente? Aqui eu vejo alguém de vidas passadas querendo uma nova oportunidade com você ou aparecendo na sua vida para quem nunca teve nada. Eu vejo que você vai vivenciar muito sucesso. Duas cartas de sucesso, alegria. Eu vejo você brilhando mais. Eu vejo você celebrando uma grande novidade. E de novo aqui, alguma pessoa que já passou na sua vida em outras vidas, um relacionamento kármico, alguma coisa vinda do destino, uma conexão de vidas passadas. Vocês vão se reencontrar, tá? Eu vejo um equilíbrio chegando na sua vida. Você vai vivenciar um relacionamento que você nunca viveu na sua vida, tá? Eu vejo, para quem já está separado, a pessoa tendo uma segunda chance por causa da ligação que tem com você. Para quem nunca teve nada, você vai vivenciar um relacionamento que vai trazer um equilíbrio na sua vida que você nunca teve, gente. Aqui é uma coisa realmente vinda, trazida pelo universo, tá? É uma coisa maravilhosa que vai acontecer na sua vida. Por muito tempo você esperou amor, esperou felicidade, e agora vai chegar para você, tá bom? Eu vejo aqui, você vai ter muita química com essa pessoa, muita química, mas sem relacionamento que vai ser o divisor de águas da sua vida. Você realmente vai ficar muito feliz, muito feliz, tá bom? E eu vejo, sim, que por muito tempo você ficou com barreira, com conflito, nada dava certo, mas agora você soube esperar, teve paciência, e agora o seu momento chegou. Aqui só pede para você não comentar da sua vida para ninguém. Vivencia esse relacionamento quieto. Depois quieto ou quieta, né? Depois você conta. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão.